Nós viemos até a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro Santa Fé. A partir de agora, nós vamos conversar com o Padre Daniel Rodrigues, para o local que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o tempo de Deus. Bom dia, Padre. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, Lívio. Bom dia a todos os que nos assistem ao programa Em Tuas Mãos. Para mim, é uma alegria muito grande estar novamente aqui participando deste programa e dando a minha contribuição para todos que desejam saber um pouco mais sobre o tempo de Deus. Tempo de Deus. Quero começar já voltando para a Bíblia. O que a Nossa Sagrada Escritura diz acerca do tempo de Deus, Padre? A Bíblia diz muitas coisas importantes, sobretudo no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, aquele texto muito conhecido, onde diz que tudo neste mundo, tudo que há debaixo do céu, na terra, há um tempo propício para todas as coisas. Então, isso de fato nos ajuda a entender que nós precisamos acolher em nossa vida o tempo de Deus e, sobretudo, nós podemos viver este tempo como um tempo da graça, um tempo de espera que nos ajuda a viver bem este mundo, a nossa vida cristã. Como o senhor falou nessa sua resposta anterior, advento é sinônimo de expectativa, de espera. Queria que o senhor falasse para a gente, na realidade, como entender este momento para bem-vivenciá-lo. No tempo do advento, a igreja nos ajuda a trabalhar e a viver as duas esperas. A espera da vinda definitiva de Jesus Cristo, que nós trabalhamos nas duas primeiras semanas, o tempo do advento, onde ele virá revestido de glória e poder para julgar todos os povos e nações. Tanto que a liturgia, as leituras, as orações, se voltam para essa segunda vinda que nós chamamos definitiva. Há outra vinda do que nós falamos, vamos celebrar o nascimento de Jesus, nesse período do advento, que é o tempo de espera, é o tempo da expectativa, a expectativa de celebrar o nascimento de Jesus, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Esse nascimento deve acontecer através da nossa vida, da nossa conversão, no coração de cada um de nós. Para o senhor, a espera por si só, já é uma penitência? Sim, é uma forma de penitência quando nós sabemos entender o tempo de Deus e, dentro desse tempo, sabemos esperar com paciência, porque, às vezes, as pessoas não têm paciência, elas pedem as coisas a Deus e, às vezes, elas querem as coisas para ontem. E nós sabemos, muitas vezes, que não é dessa forma o tempo de Deus. O tempo de Deus acontece naquilo que Ele tem de propósito para nós. E nós temos que, ao pedir algo a Deus, saber esperar, mas, ao mesmo tempo, saber que Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos e não precisamos. Então, por exemplo, quando nós rezamos o Pai Nosso, o que nós dizemos? Seja feita a vossa vontade. Mas, muitas vezes, essa vontade de Deus não é compreendida, não é acolhida, e as pessoas acabam perdendo a paciência e não sabendo esperar o acontecimento do tempo da graça de Deus, que é, de fato, saber viver a nossa vida neste mundo, sendo feliz, amando as pessoas. Mas, neste caso, justamente a penitência, a espera, não é para punir. É para justamente que nós possamos crescer espiritualmente, não é isso? Sim, com essa espera paciente, nós crescemos, nós amadurecemos, nós entendemos a vontade de Deus, e vamos, de fato, descobrindo que tudo que Deus deseja, tem para nós como projeto, como propósito, é o melhor. Deus não quer nada de ruim, Deus não quer o pior, mas Ele só quer o melhor para nós. E, quando nós entendemos isso, nós vamos, sim, acolhendo essa vontade dEle na nossa vida e sabendo esperar. Mas não esperar de qualquer jeito. A igreja fala de uma espera ativa, não de uma espera passiva. A espera ativa é aquela que, quando eu peço algo a Deus, eu não fico simplesmente sentado, parado, esperando que tudo caia do céu. Eu vou em frente, eu vou à luta, eu vou buscar, eu vou fazer a minha parte, porque Deus faz a parte dEle. Então, essa espera que a igreja também nos ensina, nos motiva a ter em nossa vida. Nos bastidores, nós conversávamos sobre uma denominação específica para o tempo de Deus. Eu queria agora que o senhor fizesse essa, na realidade, explicasse para a gente que dominação é essa, e fizesse uma comparação com o nosso tempo que nós marcamos através dos relógios e dos calendários. Nós falamos do tempo de Deus, que é chamado Kairos, tempo da graça. Para diferenciar do tempo cronológico, o Kronos. Kronos é esse tempo que nós temos, o ano de 35, 65 dias, nós temos o dia que tem 24 horas. Então, esse é o tempo cronológico, o tempo que nos consome, o tempo que tira de nós muitas coisas que não sabemos nem sequer aproveitar a vida que Deus nos dá. Na mitologia grega, o Kronos é o Deus do tempo. Não sei se você sabe, mas o Kronos, ele comia os filhos, os filhos que eram gerados, ele matava, comia os filhos. Então, nesse sentido, o tempo cronológico é o tempo que nos consome. Hoje, as pessoas, por exemplo, quando chegam nesse período do ano, é uma correria desenfreada, é uma coisa que as pessoas não conseguem nem saber viver. Quando você menos espera, o tempo já passou e o que você queria viver, aproveitar, você não aproveitou. Aquele poema do Mário Quintana, quando você menos espera, já são seis horas, quando você menos espera, já é Natal, quando você menos espera, já é o final do ano, quando você menos espera, o amor da sua vida já passou. Então, é o tempo que nos consome. O tempo de Deus, que é o Kairós, é o tempo da graça, que nos ajuda justamente a viver a nossa vida a cada momento, sabendo aproveitar os instantes que Deus nos dá. Saber viver, na verdade, e também saber entender que tudo neste mundo tem um propósito que Deus vai nos ajudando a viver esta graça que Ele nos dá cada dia e cada vez mais, que muitas vezes ela passa despercebida. Então, o Kairós é saber viver o tempo de Deus, o tempo da graça, não deixar a graça de Deus passar em vão. Padre Daniel, muito obrigado por suas informações, por esta análise tão bacana que nós tivemos hoje sobre o tempo de Deus. Acredito que você é de casa, realmente, tirando um resumo dessa nossa entrevista de hoje, nós podemos concluir que saber esperar o tempo de Deus é exercer principalmente a nossa humildade e a nossa obediência ao nosso Pai, que só quer o nosso melhor. Padre, muito obrigado. Volte sempre ao programa. Feliz Natal para o senhor antecipado, viu? Eu agradeço a oportunidade e também quero desejar a todos os nossos telespectadores um feliz Natal e uma feliz continuação do tempo do Advento, que vocês também possam, sempre que precisar, nos procurar, que vamos estar aqui em nossa paróquia, de portas abertas para, naquilo que for necessário, para nós podermos contribuir com o programa de vocês, o programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, padre. O programa Em Tuas Mãos continua. Em Tuas Mãos.